Estamos na Uniorto com o Dr. Alcides. Tudo bem, Dr. Alcides? Tudo bem. A Uniorto é uma referência em tratamento ortodôntico na nossa região e no Brasil, né, doutor? Exato. É a única empresa que tem o certificado ISO 9001 na referência no tratamento dentário. E hoje nós vamos falar da DTM. A disfunção da articulação temporomandibular, tendo como causa principal as dores de cabeça, e dentre as várias causas, a mais comum está relacionada ao posicionamento dos dentes, ao mau posicionamento dentário. E essa conexão é feita aqui na clínica, na Uniorto? É feita aqui na clínica a partir de um diagnóstico. Então a clínica é totalmente temática, que reduz drasticamente o estresse do paciente, né? É, não só o estresse, e também com os avanços tecnológicos. Você pode consultar o Dr. Alcides e todos os seus colaboradores aqui na Uniorto, em Rio Preto, que fica onde, doutor? Nós estamos aqui no bairro Redentora, na rua Mirassol, 3262. E o telefone aqui? 32111232. Venha conhecer a Uniorto. O telefone está aí na sua tela. Ligue agora e agende a sua consulta.